Bom, e aí família? Não tá verde, né gente? Porque perdemos e toda vez que a gente perde a gente fica triste porque a gente sempre quer a vitória do Palmeiras, até porque o torcedor do Palmeiras ainda tava acreditando um pouquinho aí no Campeonato Brasileiro, até porque ontem, eu até brinquei no vídeo de hoje, né, que o São Paulo tinha perdido de 5x1 então o Palmeiras tava até sonhando um pouquinho ainda, porque tinha uns chances, tinha uns chances claras mas eu acho que agora se encerra por definitivo aí, né, essa chance do Palmeiras ganhar o Brasileiro vamos comentar um pouquinho sobre essa partida entre Flamengo e Palmeiras queria que você que estivesse aqui no vídeo deixasse o like, por favor, se inscrevesse aqui no canal se você tá assistindo e não é inscrito, e também ativasse o sino de notificação porque além de pós-jogo eu também trago o dia a dia aí do Palmeiras, notícias muito importantes e tal até notícias ruins, né, que a gente fala de tudo sobre o Palmeiras bom, gente, é nítido o cansaço do time do Palmeiras, né, é nítido, nítido como eu falei várias e várias vezes, não preciso entender tanto de tática pra você saber o quanto os jogadores ali, eles mesmos estão se poupando, né o Abel entrou com o mesmo time que jogou contra o Corinthians só quem mudou ali foi o Marcos Rocha no lugar do Mike mas você percebe que o time do Palmeiras tá cansado, né foi um jogo contra o Corinthians muito intenso o Palmeiras que fez 4 jogos aí em 9 dias e foram jogos difíceis, né o Palmeiras não pegou nenhum joguinho baba então, assim, é difícil eu acho que é a hora, sim, do Abel poupar e pensar exclusivamente agora na Libertadores nesses 10 dias aí, descansar o time do Palmeiras até porque hoje mesmo o Santos também jogou acho que perdeu de 2x0 até então quando eu tava vendo mas o Santos entrou com um time totalmente reserva até o banco deles também não tinha jogador nenhum titular ali eu acho que era o mesmo que o Palmeiras deveria fazer eu sei que não se compara, né o Palmeiras tinha mais chances do que o Santos, né até mesmo de conseguir o Campeonato Brasileiro mas o Abel sempre foi bem claro que ele iria com o melhor que tem em campo mas eu acho que ele deveria, sim, descansar alguns jogadores porque é da forma que tá vai só cansar, né e a gente chegar cansado na final aí e dar... não... eu ia falar dar ruim não, vamos bater na madeira aqui igual diz meu amigo Fabinho, né mas assim, que ele precisa descansar os jogadores precisa poupar isso daí deixou... foi mais um jogo que deixou mais claro ainda é lógico, se o Palmeiras tivesse ganhado a gente estaria falando aqui da vitória e tudo mais ou menos assim eu estaria falando esse discurso aí de descansar os jogadores até porque eu já vinha falando isso eu fiz uma live com a Gi também no qual eu falei que eu precisava desse descanso porque são jogos intensos, né mas enfim, o Palmeiras que já começou o primeiro tempo aí dois minutos, o Willian perdendo um gol inacreditável eu não acreditei no gol que o Willian perdeu aí eu tento te elogiar o Willian mas aí você também não se ajuda, fica difícil, né num cruzamento do Willian e num lançamento do Danilo gente, pra mim hoje o Danilo foi destaque jogou muito mesmo, muito esse menino, olha, promete, viu eu acho que ele não sai mais de titular ali do Palmeiras do time do Palmeiras depois também teve quase gol do Gabriel, do Flamengo o Luan tirou teve um bate e rebate dentro da área ali do Palmeiras também que quase o Flamengo fez gol enfim, só deu o Flamengo até os 35 minutos quando o Palmeiras melhorou um pouquinho teve aos 39 minutos uma bola que o Danilo chutou desviou, inclusive foi uma bomba de fora da área mas foi pra fora, né até porque a bola desviou e logo em seguida saiu o gol do Flamengo na hora que o Palmeiras tinha dado uma melhoradinha saiu o gol do Flamengo num lance totalmente aleatório eu não acho que... eu vi muita gente falando ah, foi fora do Luan Luan hoje foi péssimo realmente não foi uma das melhores partidas do Luan né, eu senti muita falta hoje do Gustavo Gomes até mas pra mim se foi pra ter falha ali naquele lance pra mim a falha foi do Kusevich, né que ele que foi tirar a bola e ele tinha a opção de chutar pro lado chutar pro outro mas ele se desesperou se afobou ali e chutou em cima do Luan e a bola entrou por infelicidade, né gente quando eu falei quando o Palmeiras tinha melhorado o Palmeiras que tem muitas dificuldades de jogar com times aí né, contra times que que pressionam a saída de bola então o Abel precisa rever aí essa parte pra gente não tomar mais sufoco principalmente, né já pensando no jogo de Libertadores o Palmeiras foi pro segundo tempo aos oito minutos também uma das melhores chances do Palmeiras no jogo com o Gabriel Menino que perdeu um gol ali dentro da área ele tava sozinho, gente ele poderia, sei lá ter dominado a bola mas enfim ele isolou a bola e não conseguimos fazer aquele gol e aí teve algumas substituições, né entrou o Scarpa Lucas Lima Breno Lopes pra mim o Palmeiras ficou mais lento com a entrada principalmente do Lucas Lima com o Scarpa, né saiu o Vinha o Willian e o Luiz Adriano o Vinha que, gente tava se rastejando dentro de campo, né o Vinha que vem numa sequência aí todos os jogos eu já vinha falando que que ele tava cansado é que é difícil, né pô você não tem um outro um outro lateral esquerdo ali teve o Esteves mas alguma a torcida já começou a reclamar em alguns jogos que o Esteves entrou que um lateral esquerdo mediano enfim ele colocou o Scarpa pra descansar um pouquinho o Vinha o Scarpa que entregou a paçoca ali até teve um lance no qual foi escanteio e quase gol num erro também do Scarpa, né o Luan fez uma falta infantil tomou um amarelo e aí também saiu teve nessa cobrança de falta e quase foi um gol do Flamengo o Luan hoje como eu falei eu achei o Luan perdidaço eu achei que não foi uma das melhores partidas do Luan entrou também o Acácio e saiu o Veiga é o Veiga bem sumido hoje, né bem mesmo até acho que se fosse ele ali no lance do Gabriel o menino no qual eu falei que o Gabriel o menino chutou talvez ele tivesse feito aquele gol, né ele que tá acostumado a pegar bem ali na bola mas fazer o que, né gente hoje não foi hoje o Palmeiras não tava com sorte hoje o time do Palmeiras deixou a desejar calma gente estou falando da partida de hoje não estou cornetando não estou pedindo cabeça de ninguém muita calma nessa hora que a gente analisa jogo a jogo e hoje o Palmeiras não fez uma partida boa mas eu não acho que a culpa seja a Palmeiras tá sem vontade não acho isso eu acho que realmente o que tá pesando é o cansaço e tá cansado então contra o Ceará entra com todo mundo desculpa titular não entra com o time todo reserva até o Everton no gol descansa os caras gente porque tá perto a Libertadores aí dia 30 já sem ser nesse sábado no próximo e assim o coração tá apertado e a gente tem que focar aí nesse jogo de final depois aconteceu o gol do outro gol do Flamengo né entrou também o Gabriel Silva no lugar do Danilo então assim gente hoje pra mim foi um jogo ruim taticamente tecnicamente e fisicamente né como eu falei o Palmeiras fez jogou 4 jogos em 9 dias é nítido o cansaço e o que o Abel precisa fazer pro próximo jogo é descansar não tem nada mais a fazer né o Vinha desculpa o Patrick de Paula ainda tá passando por transição física apesar de ter treinado normalmente com o elenco o o Verão também passando por transição física é e o o Wesley ainda não está à disposição do Palmeiras né como todo mundo já sabe e também o gente me fugiu na mente o Rony o Rony que também eu falei que não tinha que não viajou inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso hoje não viajou até porque ele sentiu um desconforto na coxa então gente cansaço né é complicado é vocês devem estar até me estranhando que eu sempre fui muito a favor aí de não poupar jogadores mas o momento é diferente nós estamos tendo jogos de 3 em 3 dias Palmeiras disputando Palmeiras vai disputar duas finais né o Palmeiras eita o cachorro resolveu aqui calma aí que eu já vou finalizar o vídeo gente é o Palmeiras que que ainda tava brigando pelo brasileiro então assim é a hora eu não gosto de falar em priorizar mas é hora de dar um tempinho ali no brasileiro não deixar não abrir de mão também né porque como eu falei várias e várias vezes a Libertadores e a Copa do Brasil não são campeonatos certos mas certos né mas o Palmeiras precisa pensar agora na final gente vou finalizar o vídeo aqui porque o cachorro resolveu aqui latir latir e não não parar de latir então é isso deixa o comentário de vocês a gente se vê aí durante a semana com mais informações do Palmeiras até mais né e avante palestra fazer o que né gente tamo junto a gente